E quase 80% dos empreendedores simplesmente não inovam seus produtos ou serviços para estimular esse mercado que só cresce. Um evento vai reunir em Rio Preto profissionais renomados, viu? É o Reset, com parceria do SBT Interior. Rafael tem uma empresa de tecnologia e sempre investiu em inovação. A mais recente é um sistema de gerenciamento de TI. Avanços que tem elevado o nível da empresa. A quarta revolução industrial está trazendo novos modelos de negócio, novas tecnologias que estão, de certa forma, ameaçando grandes impérios. Então, aquele que não está pensando em inovação, que não está olhando para isso hoje, tem que ficar atento, porque o seu negócio pode estar em risco. Mas nem todos os empreendedores têm a mesma visão. Segundo o levantamento do SEBRAE, 75% dos empresários simplesmente não investem em novos produtos ou serviços. E dos 13 milhões de brasileiros que investem em inovação, 45,7% deles afirmam que tem poucos ou nenhum concorrente. Inovar é sair do lugar comum e entrar para o seleto grupo de pessoas que faz algo diferente. É aí que entra o Reset, um evento que vai reunir, aqui no Teatro Paulo Moura, profissionais conectados à criatividade e ao marketing digital. O evento é destinado para jornalistas, para empreendedores, para publicitários e para estudantes. A gente acredita que a primeira edição do Reset reuniram um público de 18 até 35, 40 anos participaram do Reset. Então, a gente acredita que o evento é para todos que querem trazer um pouco de inovação para dentro da empresa, para dentro do seu trabalho ou para abrir um próprio negócio. Bacana, né? E o evento, olha só, será no dia 15 de setembro. Uma parceria com a SBT Interior, como foi dito, que vai trazer para Rio Preto profissionais de diversas áreas. Para participar, é necessário fazer a inscrição antecipadamente, viu, pelo site www.reset.me. O telefone para mais informações é o 1799667-8468. E aí E aí